Tem alguém aqui que vai na gulha hoje, tropa. Alguém aqui vai entrar na gulha, essa bichinha vai entrar na gulha. Como você tá bebê? Dormiu? Dormiu bem? Descansou? Como que você tá? Hein? Como que você tá aí, dormiu? Galera, pra quem não tá acompanhando os vídeos, família, essa bebezinha aqui, ela acabou sendo, como que eu posso dizer pra vocês, envenenada, pessoal. Alguém... Uma pessoa safada, sabe aquela pessoa chata? Chata mesmo? Sabe aquela pessoa horrível? Sabe aquela pessoa que, tipo, parece que não tá bem com a vida e fala, não, tem um cachorro que vou dar veneno pra ela. Ah, tem um cachorro que vou dar veneno. Vamos venenar ela. Imagina, gente, uma pessoa dessa. O que que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? Gente, eu fico indignado com esse tipo de pessoa. Chato demais. E, galera, minha irmã, ela comprou uma vacina, tá? Vou tá pegando pra vocês, a gente vai fazer a aplicação nela, porque é um antibiótico, ela falou. Que ela vai tá ajudando ela aos músculos se virarem. Então a gente vai fazer isso aí hoje, galera. E chegou alguém aqui. Eu vim me ajudar. Ai, meu Deus, você devia ajudar, galera. Eu também trouxe um lanchinho. Qual que é o seu lanchinho? Bifitais. Bifitais? O que que você trouxe? Ó. Salgadinho. Salgadinho. Salgadinho de piso. Nossa, você viu? Vamos dar esse lanchinho pro bebê que também, pra cachorrinha? Esse é o seu lanchinho pro bebê. Esse é o seu lanchinho pro bebê. Metade é dela e metade é seu, então. O seu cabelo era amarelo, agora é azul, dá com favorito do meu pai. Ai, que bom, então. E aí, chapeleão? Abra pra mim. Esse aí que é o remédio? Abra pra mim, mãe. Deixa a sua mãe abrir, que a minha mão tá suja. Tá. Deixa eu ver como é que é o remédio aqui. Galera, isso aqui é um antibiótico. Antibiótico? O que você falou, né? Já foi aplicado antes ou não? Não? Você leu aqui como é que é? É intramuscular ou muscular? Olha o tamanho do papel da bicha, galera. Parece o Lampião, né, Maria? Uma vez... É intramuscular? Caraca, galera, intramuscular vamos ter que pesquisar com quando ele faz aqui, hein? O que que você acha? Olha o tamanho da agulha. Espero que o YouTube não bugue eu aqui, tropa. Esse é o primeiro tratamento que a gente tá fazendo, né, Teddy? Uhum. Vamos ver se esse aqui vai ajudar, galera. Espero que ajude em sério, louco. Aí. Ô, Tati, deixa eu falar um negócio pra você. Você já viu um negócio de lenda ali na cachoeira ali, que tem uns bagulho de lenda lá, que é o Tomaz Antigo, eu contava? O pai comenta os negócios lá, né? É. Ontem eu saí... Eu fui meia-noite ontem lá, Tati. Desci até lá embaixo lá. E tava chovendo pra caramba. Aí tava... Aí a Malu tava comigo, um gritão do nada, assim, ó. Saiu. Né, Gabriel? Uhum. Aí eu saí vazado. Tati, um, ouro, leão e tente, né? Tive tudo lá, meu Deus do céu. Bora lá, bora entrar na agulha? Vamos? Nossa, mano. É a senhora de pesquisar, hein? No pescoço. Dá pesquisar. Eu sei que dá pra aplicar na perna, o pai aplica também na parte aqui da... Do corpo aqui, né? É, então... Mas no pescoço, sim, eu acho que dá também, tipo, no... Ah, mas se eu... É intravuscular, né? É intravuscular, né? E ela não tem muita coisa na cabeça. É. Eu acho que tá saindo se dói. Não, mas... Parece que tá meio meio, ó. Na verdade, foi bom, né? Eu tenho que atravessar o couro, né? O couro, né? É. Eu acho que do pescoço isso é melhor... Vamos pesquisar um telefone, hein? Não, tá sem internet aqui. Nossa, é verdade. Sem internet, galera. Acabou a internet. Vamos postar as vips aí mais tarde. Vamos fazer isso, então, cara. Tá, cara, tá fudido, velho. Tá, segurei. Olha o tamanho do vidro. Quantos ml tá aqui? Tá, mas que não quer pregar 1 ml de vez, uma vez no dia, durante 10 dias. Céria, louca, tá fudido aqui, tadinha. Tadinha, é, por favor. 1 ml por dia. E só tem essa agulha? Só. É, né? Ah, é que a gente lava, ela desinfecta a gente, lava de novo. E lava de novo, e usa de novo, cara. Cuidado aí, cuidado aí, fiote. Cuidado aí, vamos piscar você. Vamos piscar em você? Quer levar uma agulhadinha nessa? Bora levar uma bundinha? 1 ml. Eu já tomei muita vacina. E já acabou. Acabou sua vacina. Tá puxando aqui, vamos ver se vai puxar. Nossa, tá até grosso o bagulhinho. 1 ml vai até aqui, ó. Cuidado pra não machucar a cachorrinha, tá? Você já colheu, hein? Chacoei, mas... Não, chacolei já. Vou dar mais uma chocoladinha. Mas ela é grossa assim mesmo. Ela é um líquido grosso, ela tá fudida. É a mesma de... Do que? De gente. De gente, né? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos aplicar esse negócio aqui. Aí, tropa, vamos puxar aqui, ó. Não tá puxando não. Fidira aí, ó. Filme certo, hein, ô. Eu tô olhando você. Vai filmar, fica aí, pô. É 1 ml, cara. Peraí, peraí. Biol, Biol, vai pra lá dentro da guia, Biol. Cuidado, Fio. Vai pra lá dentro da guia, vai. Não, tá errado, cara. Família, esses veterinários aqui tá foda, hein? Vai pegar no negócio, viu? Na verdade, já pega o ar, pelo jeito, hein? Jogue assim, para. Pega a outra. Não, não dá, peraí. Isso, já era, mano. Vamos fazer direito, vai. Já aí eu tiro o remédio. Calma, calma, calma. Agora vai. Filme direito. Ela quer olhar a coisa, gente. Ela não quer olhar a câmera. Lógico. Você quer olhar pra ir na câmera. Talvez você tá fazendo certo. Eu não enxergo pela câmera. Faz tempo que eu não fazia isso aqui. Eu fazia nos cavalos antes. É bastante 1ml, não é? Na verdade é, né? Só que é bastante. Mas, tipo assim, a seringa é fina, né? Porque o cachorro não tá pesado nem um quilo. Isso aqui é foda. Não marca aqui na bolha? Vai que não é. Aplica muito e mata o cachorro. 1ml, cara. Aí, ó. 1ml é isso aqui, ó. Isso aqui é 1ml, galera. 1ml. É 1ml mesmo, Tati. Que é pra filhote, né? Tinha a câmera aqui. Só pra vocês acompanhar. Mas não vai tá... A gente vai conseguir filmar direito aqui, tá, família? Porque eu preciso da ajuda da minha irmã. E essa vacina, ela é... Cuidado, ela mordeceu, ó. Essa vacina, ela é intramuscular, família. Então, vai dar um certo cuidado aí, tá, gente? Se vocês forem fortes essas coisas, não assistam, gente. Por favor, porque pode ser que ela sofre um pouquinho. É, onde você tava? Viu, vai mais longe, viu? Vai longe, Tito. Ela não vai ajudar seu, né? Vai dar uma vacina, vai doer um pouco, só. Mas é que eu vou virar daí, ela grita com dor, né? Ela tá dormindo sempre com o pedinho pra cima, né? Tá inchada a perninha dela, linda, né, criadinha? Tá, você vai ter que segurar a cabeça dela bem forte, né, André? Nossa, que louca. Não fica mais sobre isso. Não fica, não fica, louca. Aguenta aí, que eu acho que a cachorrinha tá aqui. Na perninha aqui. Segura a boca dela, vai, mordeu, louca. Daí, pera, não virar. Olha o tamanho do meu corpo, de força não tem, ó. Segura aí, ó. Não deixa avançar, senão tá ruim. Ui, filha. Segura forte, eu vou te mexer. Vou agarar aqui. Não é pequinho? Porque tá doendo, né? Aguenta aí um pouquinho, só é pro seu bem. É pro seu bem. É pro seu bem. Calma. É pro seu bem. Pronto, pronto, pronto. Pronto, já era, já era. Você é louco. Galera, ó. Porque bem aqui na parte da perninha dela, porque essa vacina, como ela é intramuscular, é difícil a gente, um negócio que pegue realmente, galera. Não dá pra gente ter uma certeza, assim. Boa, garota. É, Belinha? Boa, garota. É, Belinha? Calma também, Belinha. Vai, Carita. Aí, galera. Pelo menos agora, ela vai estar mais de boa. Mas ela vai ficar dolorida pra caramba, porque são 10 dias, tropa. 10 dias. Imagina, 10 dias. Aí, família. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Acabamos de desinfecitar aqui a... Essa agulha aqui, né, gente? Eu vou tampar ela. É, eu vou tampar ela. E é isso aí, galera. Amanhã é outra dose, Tati? Que hora? Será que é o mesmo horário? Ou tem que ser alguma coisa diferente? Tu marca aqui, né? Galera, deixa nos comentários se vocês já... Vocês já escreveram e já deram algum tipo de medicamento parecido. Algum tonzinho de vocês, ou algum conhecido deram. O nome disso aqui, quem tá usando, é isso aqui, ó. A GEMOSHI. A GEMOSHI. E como eu falei pra vocês, galera, eu vou postar muita coisa aqui da minha rotina aqui no dia a dia pra vocês. Então eu pedi sempre pra vocês estarem acompanhando aí e ajudando aí, Tati. Tem muita gente que falou sobre lapicida, Tati. Que era o veneno azul lá, né? Eu vi a galera comentou. Tem galera que comentou, assim, quando a gente achou ela, sobre dar... Como que é o nome do... Falaram do carvão ser bom, Tati. Falaram de dar babosa. Já viu babosa? Babosa é o nome? Eu não sei se é passar babosa. Não, no caso foi pra desintoxicação. No caso dá pra ela, pelo que eu entendi. Porque a gente deu carvão. E tem gente que falou de dar leite, galera. Babosa é bom porque eu bebo babosa. Eu tomo babosa. Não dá caganeira, não? Não dá, não. Ela tem que ler as propriedades babosa, gente. Tem babosa aqui. A babosa aqui, ó. É isso aqui, família. Isso aqui que vocês recomendaram aí, ó. O senhor falou pra mim que podem usar isso aqui, ó. Esses negócios aqui. É a pessoa, Gabriel? Eu nem sei o que gosto tem isso aqui, gente. Tati, vou cortar aqui, se eu experimentar. É amargo? É amargo? Ah, não deve ser muito bom não, hein? Olha, família. Cheiro forte. Cheiro forte, né? As forte, bananinha. Galera, é sério, gente. Isso aqui é pra desintoxação? Se for novidade pra mim, eu tenho que precisar mais também. Você quer ver aqui na aguinha? Como que é o nome dela, Tati? Já deu o nome pra ela. O Gabriel deu o nome, é um nome muito fraquinho o nome que ele deu pra ela. Difícil de lembrar. Tem que ser o nome mais fácil. Vamos dar o nome de Belinha. Ó, bebê. Tome água, hein? Tome aí. Toma água. Não, tem que ser o nome mais bonitinho. Tome, ó. Ela tá brava comigo só porque eu dei vacina nela. Tome aí, rapaz. Galera, olha que louca, meu. Tome aí, ó. Tome aí. Sabe aquela que é água? Ela tá bebendo? A boca abriu. Sem vergonha. Aí, galera, tá tomando na água? Que bonitinho. Toma, bebê, toma. Ela tá bebendo todas as cores que eu faço com o cu. Então, bebê. Olha, gostou. Ela quer mais água. Bebe mais água, bebe. Bebe. Ela tá gostidinha, hein? Aí, ó. Ela tá bebendo. Agora ela tá bebendo é porque eu tô apertando a boca dela que ela tá tomando. Não, porque ela tira a boca, não. Bebe, né? Bebe mais? Mais? Bebe mais, filho. Ela tá bebendo. Ela tá bebendo, hein? É? Quer cuidar dela, Gabriel? Cuida dela, hein? Dá um salgadinho pra ela, ver se ela come. Dá um salgadinho, ó. Caminho. Ah, mordeu, mordeu, ele comeu. Nossa, agora... Mãe, ele comeu, ela gosta disso, hein? Cê é louco. Esse daí vai dar pra comer um monte. Ela comeu mesmo. Tá com fome, né, Feltona? Comeu, tá bom, galera. Se ela comer é porque ela tá dando saúde. A minha irmã tá cuidando aqui. Quer mais um? Cuidado, você vai dar todo o salgadinho. Põe ela, não vai encher ela. Tá. Dá mais um salgadinho. Mais um. Sabe que ela vai comer mais um? Ela tá olhando pra você ali, ó. Nossa, ela comeu mesmo, cara. Ô, cê é muito comelona, Feltona. Nossa, é verdade. A Belinha, cadê a Belinha? A Belinha tá... A Belinha tá aqui. A Belinha é morrida, gente. Ela tá triste que ninguém me rodeou do bolo. É. Ela não come. Vou ficar doente também, ela falou. Ela não... Sabe, Tati, que eu vou fazer um negócio rapidão aqui. Segura a cama pra mim. Que eu só dou uma olhada no machucado dela pra ver se não tem... É, bicheira ali, sabe? Igual ontem. Ontem tinha uma bicheira aqui, gente. É desse lado ou do outro, ó? Olha, garotinha. Tava com fobinho, fofinha. Belzinho, quietinho, Belzinho. Ih, tá atento. Uma coisa pra uma... Não acredito. Tenta. Bastante ainda. Tem, cara. Cara, galera. Deixa eu dar um zoom aqui pra... Passa aí, Janinho. Você tem labirina ou não tem mais? Olha, galera. Ops, calma, calma, bebê. Calma, calma. Galera, ela tá com uma bicheira aqui, com... Ovo de bicho aqui, gente. Olha, temos que matar, galera. Calma, 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 calma. Calma, hein, garotinha. Caramba, galera. Temos que... Temos que olhar essas coisinhas. Ai, que dó, gente. Dá dó pra caramba. Mas é assim, galera. Descuidou, o bicho vai... Vai, meu Deus. Gente, tiver alguém que não assista o vídeo... Sai do vídeo, galera. Mas, cara, é foda, gente. Eu vou gravar aqui pra vocês. Mas esse aí mata. É? Esse aí mata. Eu não quero tirar dali, tá feio, né? Ô, 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 ô. Calma, 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 calma. Calma, bebê. Pessoal, tudo que tá na ponta desse pozinho aqui, branquinho, é os bichinhos que vai virar... Tipo, corozinho, tá ligado, gente? Ela tá tirando ela. Talvez esse dia de ontem, Tati, eu não tinha visto também, né? Acho que não. Tá aqui, não? Não. Bota a mão. Tá, Tati, deu pra ser que tá morta? Sim. Porque eu peguei... Ontem eu peguei... Ah, achei que coisinha é mais fofa. Que é onde eu passei aqui também, Tati. Pode ser que eu não tinha visto antes. E tem mais. Ah, tá ardendo agora. Não. Calma. Qual que é a perna que tá mais ruim? Essa aí. É de baixo? Não, aqui é só sujeira do outro. Tem uns negocinhos também, parece. Qual que é a dobra da perna? Essa aqui? Uhum. Ainda bem que vocês têm esse veneno aqui, você é louco. Vou comprar mais, acho. Mais, tem bastante aqui, Laca. Eu queria passar um outro lugar agora. Agora é por causa de bicho. Você consegue abrir essa perna aqui? Já é por causa de bicho. Não, abrir pra cá. Abrir ela. Estica ela, estica ela. Essa aqui? É isso. Não é aí o machucado. Aí tá assando por causa de... Tipo, ficar molhando, sabe? Sim. Você acha que vão virar ela? Tenta virar ela. Vão virar? Vamos virar? Vira, bichinho. Isso, tá? Hum? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tadinha. Judiar tanto dela que ela tá até... Ela tá com medo, né? Uhum. Mas tá melhor, né, Caneta? Hum, tá com medo, tá? Tchau, alguma coisa. Não precisa ter medo, garota. Garota. Segura um pouquinho dela que ela vai morrer. Ela já entendeu já que eu não tava brigando com ela. É, né? Não é bem, senhora? É. Mas que bom, cara. Agora ela tá trocando de pedra, sabia? Dá pra ver o que ela tá arrumando. Bom, acho que é isso, tá? Tem muito o que fazer, mas... Aqui, ó. Cadê? E aí, galera? A carinha dela aqui, ó. A gente tá tentando fazer o possível pra olhar aqui, mas tipo, a gente olha assim, eu acho que não tem nada. Daqui a pouco a gente já vê. Tem coisa de novo. E aí... É isso, galera. Enquanto ela não melhorar, né, Tato? Não tem como, né? Caramba. Ó o veneninho, gente. Ela tá aqui, ó, lamberna. Fora que ela lamba o veneno. O veneno é o remédio. Fih, não pode lamber, né? Hã? Eu acho... Não sei se... Não pode lamber. Não pode, né, Gabriel? Fala pra ela que não pode. Não pode lamber. Não pode, Fiatinha. Você fica mais morta ainda. Vai lá... Não fica mais morta, gente. É quase impossível. Não fica mais morta. Ela não tá morrida. Ainda bem, né? Ainda bem? Você é louco. Você nem fala. É? Ai, caramba. É, galerinha. Vocês vejam, gente, o que ela tá passando. Que tadinha. Quer mais água, fiota? Leve. Dá pra ela. Como é que ela tome? Ah, não vai te seguir. Caramba, tá. Na boquinha dela. Na boquinha dela. Vai, caramba. Dá igual a da bebê. Agora dá pra bebezinho, vai. Agora dá pra bebezinho. Bebe, bebê. Você não quer não, bebê? Tá escondendo aqui, ó. Deixa. Deixa. Mas sai dela, ela bebe. Tem um podinho também, galera, com água franca. Se quiser tomar, ela bebe. Pessoal, eu preciso da ajuda do Cedro aqui, ó. Deixa nos comentários o nome pra ela aí, gente. Deixa o nome, deixa eu ver, o nome que vocês quiserem deixar na cabeça. De vocês, que vocês acham que é legal pra ela. Ela é uma fêmea, tá bom? Deixa o nome aí nos comentários que eu vou estar analisando. E aí a gente vai estar vendo aqui o mais legal, o mais criativo. A gente vai dar pra ela aqui, tá bom, galera? Então é isso aí, galera. Fortalece nós aí. Gente, se vocês puder, oi. Fortalece no like e é isso. Deandinho, fala tchau aqui pra se inscrever no canal. Tchau. Se inscreve no canal. Tchau.